O dia amanheceu assim, com muito papel jogado nas ruas. Não era carnaval, mas sim a festa da democracia. Todos puderam exercer a cidadania. Em Jaguaruna, as eleições foram tranquilas, diferente dos pleitos municipais. Na cidade, que está se preparando para receber obras importantes, o voto, neste último 3 de outubro, pode influenciar os próximos 4 anos. Nós já veremos, né, de cobrar as obras que estão em andamento, tanto no município de Jaguaruna, como toda a região sul, através da Amurel e todas as associações da região sul do estado de Santa Catarina. Em Sangão, a maior movimentação foi pela manhã. Apesar das enormes filas, não foram registrados problemas durante a votação. O prefeito em exercício, Castilho e Silvano Vieira, ressaltou que os candidatos eleitos devem atender as necessidades do sul do estado. Dependendo do partido, aqui para a região sul, para ter continuidade no nosso aeroporto regional, na nossa BR-101, conclusão, e o acesso aqui à praia de Esplanada, à praia de Campo Bom, e várias e tantas outras obras que são muito importantes para o sul. Em 3 de maio, não foi diferente. As eleições transcorreram normalmente. O município, com 5.765 eleitores, espera dos próximos governantes a colaboração em obras importantes para o município. Nós, especificamente, aqui para 3 de maio, dependemos também do novo governador do estado, de Santa Catarina, porque temos muitas obras com prioridade para 3 de maio. Uma delas é a ligação asfáltica, que vai aqui de 3 de maio à Morro da Fumaça. Nós estamos ligados aqui com a BR-101 por Tubarão e precisamos ligar 3 de maio com Criciúma para trazer o crescimento do nosso município aqui também, através da região norte.